E show, 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 aí é que chega, meu caro E show, show, e show, e show, e show E nesma, 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 nes E o palco! E a porta! Que chica, milca! E som, som! Fala! E o palco! E o palco! E o palco! E o palco! E som, som, som! E o palco! 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 Ekan e fel 1ue voldo dㅋㅋ Tudo por ser bem sozinho Tudo por ser bem sozinho E tudo por ser bem sozinho E isso, e isso, e isso, e isso E sempre, sempre, sempre E... Que chega? É cruzinha 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 Tchau, tchau